Gente, ainda tem desconto do PTU Digital. Aproveite e pague a vista com 5%. É bom se organizar e ficar em dia, né? Ah, e não esquece, ano que vem o PTU só vai ser digital. Então aproveite e faça sua adesão agora. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Obrigado.